Salve meus amigos, espero que estejam ótimos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de contas, eu sou o Tiulu e esse aqui é o canal Tiulu Games E se você quer saber como que você também faz para analisar a sua conta, é só você entrar em tiulu.com barra loja Primeiro você tem que assistir as lives para acumular os pontos, depois você entra nesse sitezinho Aí você vem aqui, deixa eu ativar a tela para você ver como é que ela é Aí você vai vir nesse site e aqui embaixo, ó, roda para baixo, análise de conta Com os pontinhos que você acumula na live, como que você acumula na live? Assistindo, comentando no chat, mandando super chat, tornando-se membro ou sub, você vai acumulando esses pontinhos da live E eu sempre distribuo bastante também para vocês gratuitamente, então cola nas lives e garante a sua análise de conta, beleza? Mas como o assunto desse vídeo aqui é outro, vamos para a análise A gente começa aqui pela análise do Hoffman, que tinha ficado faltando no outro vídeo, eu ia fazer, mas ele estava indisponível Começando pelo Xiao, o Xiao está com uma média boa nos status aqui principais dele Nos detalhados ele está com bom dano ánimo, a taxa e o dano crítico deles estão excepcionais Muito bom, 80x180 Lançou obscura de fato, com certeza E conseguiu dropar muito bons artefatos aqui, com certeza Deixa eu dar uma olhadinha na flor da vida Subs maravilhosas na flor da vida dele A tiara dele está excelente também O cálice está maravilhoso A areia do tempo A areia do tempo, apesar de estar com um dano crítico bom, ela consegue ficar ainda melhor É difícil você escalonar tão bem um dano crítico assim Mas essa de todas é a única que dá para melhorar Se tu puder ir em busca de uma areia do tempo melhor Desse conjunto de artefato aqui, fica à vontade A tua pluma, excelente também Cara, eu só olhei por curiosidade mesmo, porque seu Xiao está ótimo Eu só colocaria esses dois aqui no 8 E esse daqui no 9 O supremo dele eu colocaria no 9, com certeza E o vento luminiscático também dá um dano colossal Eu colocaria no 8 Corre atrás disso E é só isso que eu tenho a acrescentar aqui para o seu Xiao O Zhongli está com uma quantidade baixa de vida O ataque dele está legal Deixa eu dar uma olhadinha aqui Bônus de danos gel Ótimo, legal, interessante A arma é a lança obscura De artefato está usando o antigo ritual E pedra arcaica, que é o que eu recomendo Se você quiser dar dano com ele mesmo Talento está no nível legal Eu só aumentaria um pouquinho Buscaria, tentaria aumentar um pouco a vida dele Só isso A vida e talvez um pouquinho o ataque Para aumentar mais o dano Talvez, quem sabe Mas de todo modo aqui, cara Está excelente Só busca a mesma coisa com o Xiao Dropou um artefato melhor Põe no lugar Tenta aumentar um pouquinho a vida E um pouquinho o teu dano crítico Sempre que possível é bom aumentar A Mona Está bem legal aqui A primeira vista O dano crítico está excepcional A taxa está ótima Recarga também muito boa Dano Hydra também muito bom Sinfonia Ótima arma para ela Profundezas e trupe itinerante Proficiência elemental Eu não acho que escala bem com o ataque dela Eu acho que você tem um resultado melhor Se você trocar a trupe Pelo antigo ritual real Mas faz esse teste E vê qual que você prefere Os dois são viáveis Eu optaria pelo antigo ritual real Mas faz o teste Para ver qual você prefere O talento está em nível ótimo Só isso Vou acrescentar Nossa rainha dos mares Aqui é a Beidu Nível 7, 9 Vamos dar uma olhadinha Nos status dela Dano elétrico 79 Está ótimo O crítico dela está legal Mas eu Colocaria até o talo Em 50% de taxa E aumentaria um pouco mais O dano crítico também Ela está usando espinha dorsal Uma arma excelente O antigo ritual real Eu vejo muita gente usando Recentemente Tenho visto Ih rapaz Estou gravando sem câmera de novo Deixa eu resolver isso daqui Prontinho Resolvido Estou esse tempo todo Gravando sem câmera Mas vamos lá Tem muita gente usando O antigo ritual real Mas eu opto Sempre que possível Pelo gladiador Não acho que o antigo ritual real Dê um resultado Tão interessante Para ela Principalmente porque O meu foco maior nela É o invocador da maré Que é a habilidade elemental dela Então Essa indicação Eu optaria por tirar o ritual E colocar dois do gladiador Você pode fazer o teste E se preferir o desempenho Você pode fazer a troca depois De todo modo Está ótima A tua Beidu Yanfei Excelentes status iniciais aqui Mas com o dano crítico Bem baixinho E o dano pire Dá para subir também Memória de poeira É uma ótima arma Aumenta a força do escudo Acertar ataques Aumenta o ataque Beleza Mas é uma arma Focada basicamente em ataque Trupe itinerante Um conjunto excelente Mas cara Esse dano crítico aqui Seria interessante Você subir lá Para os 120 Pelo menos 120% Eu trocaria essa arma E colocaria uma Que desse dano crítico aqui Mesmo ao custo De um pouquinho Do seu ataque Essa seria a minha opção Beleza E só isso cara Sinceramente Os talentos Estão em nível legal Eu colocaria os 3 no 8 Se for possível Para você Recomendo Mas está em nível legal Só essa alteração Que eu faria nela mesmo Aqui com uma quantidade Ridiculamente alta De ataque Deve estar curando Que é uma desgraça E recarga de energia Está legal Bônus de cura Está excelente Ela está com dano físico Deve estar com a Falcão Sim Está com a Falcão Com certeza Para ter esse tanto De dano físico E o ataque também Excelente opção Inclusive Cara Não mudaria uma vírgula Só aumentaria o nível Dos talentos dela Só isso Ningguang Está com um pouquinho ataque Ningguang está com um pouquinho ataque O crítico dela Também está bem fraquinho A arma não está upada Aqui Seria interessante Você colocar uma arminha Legal nela Eu não vou nem entrar Mais profundamente Mas Upar A tiara Colocar uma arma Legal nela Que pode ser A pérola solar Pode ser A sinfonia dos indolentes Pode ser Aquela que dá ataque Eu esqueci Com o nome A roxinha Que dá ataque Eu esqueci o nome agora Mas é uma roxinha Que dá ataque E é isso Eu colocaria isso Nela E uparia O artefato O Bennett Excelente A quantidade de vida Só precisa de vida E recarga Ótimo Ainda está com um bônus de cura Aqui Excelente Deve estar com a donzela Equipada Não está com o antigo ritual real Mas a tiara deve ter De bônus de cura Não deve ser? Sim A tiara é de bônus de cura Cara Nada Nada a acrescentar O talento está em nível legal E é só isso Hoffman Tua conta no geral Está excepcional Só faria Essas pequenas alterações Nesses personagens Que eu falei E os testes Principalmente Para você comparar O desempenho E ver se você prefere A minha sugestão Mas da forma Como você já deixou Funciona muito bem Está excelente também Obrigado mais uma vez Pela participação Hoffman Vamos ver aqui A conta do Xamo Xamo 1, 2, 3 Começando pelo Xial Dele Aqui está com status Iniciais bem interessantes Essa taxa E esse dano crítico Estão assustadoramente altos Isso está maravilhoso Vou até tirar um print Aqui para guardar Isso para mim Servir de base Para eu equipar O meu algum dia Quando eu tiver paciência Para dropar A Sombra Verde Que é uma desgraça De artefato Para dropar Báculo de Roma Com certeza Para você conseguir Essa quantidade De dano crítico Certamente Você está com a arma Que mais dá dano crítico Nesse jogo Artefato 10 e o impulso No 9 Mas cara Só isso mesmo A Xing Ling Também está ótima À primeira vista Taxa crítica Está excelente Mas eu abri mão De um pouquinho De taxa Para aumentar o dano Dela Recarga Está excelente Ela está de suporte Ela estando de suporte Eu deixaria assim Último juramento E ritual Eu tiraria o juramento E colocaria duas peças Da bruxa Para aumentar o dano Pyro dela Deixa eu ver como é que está Aqui o dano Pyro Está em 46 Mais 15% E 60 60 é mais legal Do que 46 Eu trofaria Essa troca aqui Do último juramento Ela está de suporte Se ela estiver de suporte Cara Está excepcional Se ela estiver De main DPS Eu Ainda assim Trocaria o gladiador Pela bruxa Ainda assim Eu trocaria o gladiador Pela bruxa A gente teve Uma sonoplastia Aqui Que a tia Colocou Propositalmente Para deixar o vídeo Mais interessante Tá bom Aqui Desculpa pela interrupção Se você for colocar Ela de main DPS Diminui um pouquinho Eu diminuiria um pouquinho A taxa crítica E colocaria mais dano Com certeza Eu reduziria a taxa Para 50 E colocaria o dano Para 150 Se possível Beleza Mas só essa indicação mesmo O Bennett O Bennett está com um pouquinho A vida Ele está equipado Deixa eu ver A arma O artefato Não Aqui o Bennett O ideal seria Que pá Recomendo 4 peças Do antigo ritual real De arma A arma do sacrifício A espada do sacrifício Só isso Aumenta o máximo possível Que você puder A vida E a recarga de energia dele É só isso Que ele precisa O Zhongli Pelo amor 55 mil de vida Milelity Com certeza Milelity firmes Eu colocaria As 4 peças Do Milelity Mesmo que você Perca um pouquinho De vida Dos status Deixa eu ver Como é que está Aqui Mesmo que você Perca um pouquinho De vida Dos status Aqui Eu completaria As 4 peças Do Milelity Você está Com duas Aqui só Eu trocaria Duas dessas Por duas Do Milelity Talento Tem nível legal Você só está Usando ele Para escudo Bacana Interessante Então cara Se você está Usando ele Só para escudo Eu trocaria De boas Deixa uma pena Zerada Pega uma pena Do Milelity Deixa ela zerada Só isso Você não vai dar Dano com ele Mesmo Põe mais uma pena E põe uma tiara Uma tiara De vida Upa um pouco Ela E cara Vai na fé 4 peças Do Milelity Porque o pilar Dele fica Causando dano E ativando A elemental A passiva Do conjunto Essa Mona Também está Exemplar Aumentaria O dano Crítico Se fosse possível Mas só isso Atlas Celestial Uma das melhores Armas que existem Eu tiraria As duas peças Da profundeza E colocaria Duas do antigo Ritual Real Porque se você Não estiver usando Ela como Main DPS Para dar ataque Normal Não vale Apenas 4 peças Da profundeza Mas só isso De resto Excelente Fischio Fischio está Interessante Aqui O crítico Dela está Excepcional Arpa Celestial Com certeza Trupe Intinerante Último Juramento Eu não Usaria A trupe Intinerante Porque a proficiência Elemental Só aumenta o dano Da reação Elemental E a proficiência Elemental Da reação Só funciona Para quem Desencadeia Ela Para quem É o último Da sequência Por exemplo Você põe A Fischio E ela afeta O inimigo Por eletro O personagem Seguinte Que dá o ataque Que vai desencadear A reação Elemental É a proficiência Dele que conta Para esse dano E não a dela A menos que você Esteja usando ela Como main DPS Essa proficiência Não tem valia No caso dela Então eu recomendo Você trocar A trupe Intinerante E colocar duas peças Do trovão Furioso E assim você consegue Aumentar Esse dano Eletro Aqui para 60% E aí fica Muito interessante Mas cara De tudo Só isso mesmo De indicação Para sua Fischio Está excelente Beidu Mais uma vez Ótimos status Iniciais Dano Eletro Está excelente O dano Crítico Dela Aqui O aumentaria E muito Se fosse possível E tiraria A recarga Dela A recarga Por conta Da orgulho Celestial Com certeza Tem muita gente Usando o antigo Ritual Mas eu trocaria O último juramento Ela está com bastante Ataque Eu trocaria O último juramento Por duas peças Do trovão Furioso Também nela Para aumentar Um pouco mais Ainda aí O nosso Dano Eletro Se fosse possível Apesar de que Nem precisa Nesse caso Porque você já está Com muito dano Eletro Deixa eu ver Aqui O seu cálice Está muito Interessante Talento Está ótimo Também Cara Sinceramente Eu só Procuraria Aumentar O dano Crítico Dela Assim que Possível Tá bom Então dá Para você Fazer Algumas Alterações Aqui Deixa eu Ver A sua Tiara De novo Eu trocaria Essa tiara Por qualquer Outra De taxa Crítica Com subs Melhores Qualquer Outra Até uma De 4 Estrelas Que desse Subs Melhores Principalmente Que desse Sub De dano Crítico Então vai Buscando Trocar Esses Artefatos Por alguns Que escalem Melhor O dano Crítico No sub Só isso A dica Que eu te dou Para Beidu Mas no geral Ela está Excelente Shinkyu Excelente Shinkyu Aqui Dano Crítico Baixinho Baixinho Dano Hydro Também Muito Baixo Deve Estar Só Com O bônus Do Artefato Essa arma Não funciona Nele Muito Bem Até Funciona Se você Estiver Usando Ele Junto Com A Fisch Por exemplo Acaba Funcionando Mas Eu não Acho Que seja Uma Boa Opção Profundezas Do Coração Eu Completaria Com Duas Peças Do Ritual Ou Duas Peças Do Gladiador Dependendo Se você Quer Usar Ele Para DPS Ou Para Suporte Se for Para Suporte Duas Peças Do Ritual Se for Para DPS Duas Peças Do Gladiador E De Talento Está Em Nível Legal Como Você Não O 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 Só Essa Chamo Só Essas Dicas Que Eu Passo Para Você Mesmo Obrigado Pela Participação De Coração Valeu Até A Próxima Aloada Seja Bem-vindo A análise De Conta Cara Obrigado Pela Participação Para Começo De Conversa E Primeira Dica De Todas Upa Teus Personagens Para 70 No Minimo De Preferência Para 80 Colocar Os Personagens No 70 Vai Fazer Com Que A Diferença De Nível Dos Inimigos Dê Menos Debuff No Teu Dano Dê Menos Penalidade No Teu Dano Então Quanto Menor For A Diferença Entre Nível Do Teu Main DPS Principalmente Em Relação Ao Inimigo Que Você Está Enfrentando Menor A Penalidade De Dano Que Ele Recebe A Tua Fischio Seria Interessante Upar Porque Apesar De Ela Não Ser Main Ela Está Bem Upada O Zong Li Está Bem Upado Ajuda Muito A Aumentar A Vida Máxima Dele Então Também Recomendo O Razor Já Tá Bom Tá Legal A Xanlin 70 Seria O Nível Ideal Para Ela Se Ela For Suporte 80 Se Ela For Men DPS Men DPS Se Você For Fazer Abismo É 90 Não Tem Outra Opção Mas Se Ela Tiver De Suporte 70 Já É Suficiente O Shink U A Mesma Coisa A Diona Tá Legal Eu Deixaria Assim Mesmo Por Enquanto Pelo Menos Eu Coloquei A Minha No 80 E Não Senti Muita Diferença Não Senti Falta Dela No 90 Deixaria Assim Começando Aqui Pelo De Look Ele Tá Com Um Pouquinho Dano Pyro O Crítico Dele Tá Interessante Berserker Eu tiraria As duas peças Do Berserker Você vai Perder 12% No Crítico Vai Voltar Para 50% Que É Uma Taxa Interessantíssima Então Coloca Quatro Peças Da Bruxa Carmesim Se Você Não Tiver Pode Começar Colocando Duas Da Bruxa Com Duas Do Gladiador Ou Duas Da Bruxa Com Duas Do Ritual Ou Ainda Se Você Não Tiver Mesmo Duas Da Bruxa E se Você Não Tiver Nenhuma Dessas Quatro Peças Do Atravessador Do Fogo Também Funciona Legal Para Ele Beleza Então Só Essa Indicação Os Talentos Estão Em Nível Excelente Só Isso Mesmo A Fischel Aqui Está Com Um Poquinho Ataque Está Muito Mal Ocupada Ali O Dano Crítico Dela Está Muito Baixinho O Dano Eletro Está Bom De Arma O Mensageiro É Interessante Para Ela Dar Dano Físico Mas É É Muito Interessante Se Você Diver Usando Ela Como Main DPS Senão Você Não Vai Ter Tempo Para Carregar Um Ataque E Muito Menos Para Mirar No Ponto Fraco Mensageiro É Um Ótimo Arco Mas Para Ela Ser Main DPS Se Não For Tem Outros Arcos Inclusive De Três Estrelas Que Funcionam Eu Esqueci O nome Português Mas Ele Dá Taxa Crítica Como Status Secundário E Aumenta O Dano Do Seu Auto Ataque Se Ele Atingir O Alvo Em Menos De 0.3 Segundos Então Você Tem Que Ficar Bem Pertinho Para Atingir E Aumenta Muito Dano E É Super Fácil De Refinar Esse Arco De Três Estrelas Outra Opção Também Seria O Sharp Shooter Eu Também Não Lembro Qual O Português Dele Mas Ele Dá Dano Crítico Como Status Secundário Aumenta O Dano Quando Você Acerta Num Ponto Fraco Em Até 48% É O Que Eu Uso Na Amber Atualmente Por Exemplo E Tem O Arco De Ébano Que Dá Um Pouquinho Mais De Ataque E Aumenta O Dano Que Você Causa Naqueles Robôs Das Ruínas Então São Opções Que Funcionam Um Pouquinho Melhor Do Que O Mensageiro No Caso Dela Ser Suporte De Artefato Eu Trocaria O Bezerker Deixa Eu Ver A Tua Taxa Crítica Mais Uma Vez Fica Um Pouquinho Complicado Coloca Um Desses Arcos De Taxa Crítica Que Eu Falei Fica Mais Interessante Você Pode Fazer O Teste Aí Sempre Deixa Os Artefatos Upados Porque Os Estatos Eles Vão Crescendo E Isso Te Ajuda Os Talentos Estão Em Nível Muito Baixinho Também Busca Upar Esses Talentos Aí Assim Que Possível Além Da Personagem Também O Bennett A Sua Vida E Recarga De Energia Ele Está Com Vida Dele Duas Peças Do Milelet E Duas Peças Da Donzela Para Aumentar A Cura Dele Também Funciona E Em Todo Caso Você Pode Usar Qualquer Peça Que Dê Vida E Recarga De Energia Para Ele Se Você Conseguir Na Faixa De 200 De Recarga Excelente Na Faixa De 20 25 Mil De Vida Supimpa E Upar Ele Ajuda Também Aumentar A Quantidade De Vida De O Talento Aqui A Viagem Fantástica É Mais Importante Então Upa Sempre Que Possível Também Para O Máximo Que Você Puder O Zong Ele Está Com Uma Boa Quantidade De Vida Ele Não Vai Dar Dano Com Esses Status Com É O Único Personagem Que Realmente Consegue Usar O Milena De Firmes Com Êxito Todos Os Outros Exceto O Albedo Também Consegue Mas O Zong Li Ainda Usa Melhor Do Que O Albedo Com Certeza Deixa Eu Ver Mais O Que Constelação Talento Talento Tem Nível Legal Eu Só Continuaria Upando Ele Principalmente Por Causa Da Vida Máxima Que Escala Razor Aqui Vamos Dar Uma Olhada Nos Status Dano Físico Tá Legal Recarga Nem Precisa Com Essa Taxa Crítica Aqui Você Nunca Vai Conseguir Aproveitar Esse Seu Dano Crítico Você Pode Ter Um Milhão De Dano Crítico Que Com Essa Taxa Você Nunca Vai Acertar Um Crítico E Meio Que Tanto Faz A Quantidade De Dano Crítico Que Você Tem Primeira Dica Aumentar O Dano Crítico Esse Espadão Funciona Bem Mas Assim Que Possível Recomendo Você Pegar Um Protótipo E Fazer A Sua Espada Da Estrela De Prata Que Dá Dano Físico Também Porque Ela De Quatro Estrelas E Ela Com Certeza Vai Te Dar Mais Ataque E A Passiva Dela Ajuda Bastante Também Se Você Tiver Um Personagem De Cryo Como Você Já Tem A Diona Acaba Funcionando Não É A Melhor Arma Talvez Seja Até Melhor Você Colocar Um Protótipo Arcaico Talvez Pelo Ataque Funciona Melhor Mas Essas Duas São Opções Melhores Do Que Essa Que Você Está Usando Aqui Atualmente Muito Embora Você Esteja Com Bastante Dano Físico Graças A Ela Aqui Você Pode Resolver O Encálice De Dano Físico O Seu Cálice Está De Ataque É Fundamental Que Você Coloque Um Cálice De Dano Físico No Razor Para Ele Ter Um Bom Dano Então A Primeira Alteração Que Eu Sugiro É Trocar Esse Cálice E Colocar Qualquer Um Que Dê Dano Físico Se Você Vai Perder O Conjunto De Quatro Peças Do Gladiador Troca Essa Areia Do Tempo Que Não É Do Gladiador Por Uma Areia Do Tempo Qualquer Do Gladiador Que Você Tiver Que Dê Ataque Com Certeza E Coloca Outra Peça Qualquer Que Você Tiver Aqui No Cálice Que Dê Dano Físico Tenta Dropar Se Você Não Tiver Nenhuma É Muito Importante Ter Você Vai Ver A Diferença Que Isso Faz No Seu Dano Os Interessante O Crítico Dela Tá Bem Baixo O Dano Paro Tá Legal Mas O Crítico Dela Tão Baixo Assim Você Não Vai Aproveitar A Perdição Do Dragão É Uma Boa Lança Apesar De Que Eu Não Usaria Para Ela Ser Suporte Principalmente Como Você Não O O Ataque Principal Dela Ela Só Serviria Para Ser Suporte Então Aqui Eu Trocaria Com Certeza A Perdição Do Dragão E Colocaria Qualquer Outra Arma Que Dessa Principalmente Uma Taxa Crítica Para Você Ter Um Maior Desempenho Aí Deixa eu Dar Uma Olhadinha A Lança De Milelet Aliás Funciona Muito Bem Com Ela Se Você Tiver Outros Personagens De Liyue Para Usar Junto Eu Mais Uma Vez Não Usaria Bruxa Das Chamas Quatro Peças Nela Colocaria Essas Mas Enfim Funciona Mas Eu Não Acho Que Seja Uma Opção Muito Viável Tiraria No Mínimo Duas Peças Da Bruxa Colocaria Duas Peças Do Antigo Ritual Real Mas Nesse Caso Aqui Sinceramente Eu Colocaria As Quatro Peças No De Look E Esse Conjunto Aqui Do Berser Que Talvez Seja Interessante Passar Para Ela E Fazer Essa Troca Beleza Mas Tem Prestar Bastante Atenção Nisso Aí Eu Acho Que Com Ritual Você Tira Um Benefício Maior E Upar Os Talentos Dela Como Sempre Para O Máximo Possível Mas Isso Está Limitado Pelo Nível Dela Que Você Teria Que Subir Também É Muito Importante Subir O Nível Pelo Menos Para 70 80 Principalmente Por Causa Dos Talentos Mesma Coisa De Muito Baixinhos A Espada Do Sacrifício É Uma Ótima Espada Para Ele Mas Eu Não Usaria Ela Você Pode Trocar A Espada Do Sacrifício E Colocar Uma Prenúncio Do Avorecer Por Exemplo Já Que Ele Serve Do Suporte Você Consegue Deixar Ele Fora De Campo E Ele Não Recebe Dano A Prenúncio Fica Sempre Com A Passiva Ativa E É Uma Arma De Três Estrelas Que Dropa Doidado Eu Tiraria Completamente O Exilado E Colocaria Duas Peças Do Profundezas Com Duas Peças Do Antigo Ritual Real Ou Duas Peças Do Profundezas Com Duas Peças Do Gladiador Dependendo Do Que Você Estiver Preferindo Se Você Colocar Gladiador A Tua Elemental Vai Dar Mais Dano E Se Você Colocar Antigo Ritual O Seu Supremo Vai Causar Mais Dano Beleza De Constelação Aqui Tá Legal Tá Zerado Os Talentos Você Não Vai Conseguir Opar Enquanto Não O Personagem Fica Essas Dicas Para Você A Diona Mesma Coisa Mais Uma Vez Ela Não Precisa De Muita Coisa Bônus De Cura Tá Legal A Vida Dela Tá Mediana Mas Dá Pra Deixar Desse Jeito Quatro Peças Da Donzela Ela Eu Não Mudaria Não Eu Só Buscaria Aumentar Os Status Dela Principalmente A Vida Porque O Escudo Dela Escalona Com A Vida Dela Então Se Você Quiser Usar Ela De Healer Mais Vida Só Isso Mais Vida E A Recarga Tá Interessante Já Dá Pra Ficar Do Que Tá Mesmo 150 Já É Um Bom Número Se Quiser Aumentar Ótimo E Você Pode Trocar Aqui Ó Por Exemplo A Sua Tiara Tá Boa Tá Dando Bônus De Cura O Cálice Você Pode Tirar Esse Ataque E Colocar Vida Areia Do Tempo Você Pode Tirar Essa Vida Passar Vida Pro Cálice E Na Areia Do Tempo Colocar Uma Recarga De Energia Pra Você Ter Mais Recarga Se Quiser Também Não É Obrigatório E De Substances Buscar Algum Drop Que Dê Mais Vida E Recarga Também Pra Lacer Healer A Minha Ideia É Isso Beleza Aluado Obrigado Pela Participação Muito Obrigado De Coração E Até A Próxima Então Galera Vou Ficando Por Aqui Muito Obrigado Por Você Que Assistiu Até Aqui Muito Obrigado Por Você Que Participou Solicitando Sua Análise De Contra Lembrando Que Lá No Início Tem Uma Dica De Como Você Pode Fazer A Sua Análise E Também Se Você Precisar De Mais Ajuda Pode Entrar Em Contato Comigo Eu Vou Deixar O link Do Discord Aqui No Comentário Fixado Ou Na Descrição Do Víde Não Sei Exatamente Mas Num Canal Ativo E Com Certeza Você Vai Ter Minha Eterna Gratidão Por Isso Beijo Um Abraço Até A Próxima Valeu